Oi xuxus, tudo bem com vocês? Então sim, feliz ano novo, né? Isso a pessoa está falando praticamente em março já, em fevereiro, sei lá. É tipo feliz carnaval. Mas sabe como é que vai se ler, né? A gente só começa o ano depois do carnaval, esse bagulho todo aí. E eu precisava de umas férias, uns negócios assim, tipo desencanar, pensar na vida do universo e tudo mais. Eu fiz isso e voltei. O vídeo é um daily vlog, só que não é hoje que eu estou gravando, só estou gravando uma abertura, porque eu esqueci de gravar no dia. E assim, resumidamente, desde que eu me entendo por gente, sempre quis saltar de paraquedas, eu sempre quis ter a sensação de voar. E em março do ano passado eu realizei isso. Foi muito bom. É, foi uma delícia, na verdade. Eu fiquei nas alturas, literalmente. E aí eu coloquei uma meta de todo ano poder fazer isso, uma vez por ano, saltar de paraquedas. Esse ano eu fui com uns amigos meus, eles nunca tinham pulado, eu era o único que já tinha pulado. Isso não diminuiu a minha ansiedade, eu acho que foi pior, porque eu fui no dia 16 de janeiro. E, incrivelmente, a semana que só choveu em tudo que é canto, né? E a gente deu sorte que no sábado abriu um sol. E eu vou dizer que foi mil vezes melhor que a primeira vez, eu não sei se é porque eu já tinha saltado, então eu já entendi o que ia acontecer. O instrutor, ele pulou de costas, ele fez uma pirambeira assim comigo, fez várias manobras, eu gritei pra caramba. Mas é isso, gente. Então, fiquem aí, vejam o vídeo e tchau! Olha a cara do Davi! Acho que o Davi é o que tá mais cagado. Acho que o Davi tá quietinho, mas ele tá cagado. Davi, admite se você tá com medo. Não, eu nem tô com medo. Tô quase chorando. A quarta quinta vez que eu me burro. O que eu queria deixar pra você? A mel. A mel? Dívida. Dívida também é despreciado. E eu tenho um carro pra terminar de pagar. E a metade é meu. E aí? Falta de tudo, eu tô devendo uns 900 ou 1000 reais, então tá tranquilo. Tá bom, mãe? Eu tô cagando. Eu vou sair vivo dessa, eu acho. Não é promessa, tá? A gente não cumpre o que a gente promete, mas... Olha a cara do Davi, filma a cara do Davi. Eu já filmei. Vai lá, Davi. Oi, tá, tá. A Gabi, eu vou ouvir os gritos dela mesmo. E aí, eu tô indo. Vem, Gabi. Já! Vem, Gabi. Vem, Gabi. E aí 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 Beijos, gente E tchau